Eu vi o peixe a voar lá no céu Ai 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 disse eu E o peixe olhou para mim E disse porque é que estás a olhar para mim E eu disse peixe vem comigo até Ao meu prato do almoço Acorda, 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 acorda E que tens tanto em pegar Não sei tocar guitarra em medicina Não sei tocar guitarra em medicina Eu podia fazer um A Ré, mi, fá, sol, não sei Eu vi um peixe lá em cima no céu E disse meu Deus Ai 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 Um peixe no céu O que faz um peixe no céu não sei eu O que faço eu nesta terra não sei eu Porque estou a cantar de forma idiota e sem sentido Mas tudo vale a pena Se a alma não é pequena Tudo vale a pena Que o digam as galinhas As galinhas sabem bem que tudo vale a pena As galinhas sabem bem que tudo vale a pena As galinhas e os pintos sabem que tudo vale a pena Os pintos e as pintarolas O que me faz falta é uma pintarola Uma pintarola Para eu engraçar o meu pintor Palalala Palala 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 Amém. Passarinho, onde estás? Passarinho, onde estás? Pia, pia, pia canário Pia, pia, pia canário Pia, pia, pia canário Pia, 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 pia Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantava lindas cantigas À porta dessa lama Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou À quatro da madrugada O passarinho cantou Assim Piu, 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 piu Piu, piu Passarinho Piu, piu, piu Passarinho Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu, passarinho Piu, piu Piu À... Sou um cigano Que pensou tocar guitarra Ahh... Sou um cigano Comensuável tocar guitarra Ah... Sou um cigano Comensuável tocar guitarra Um cigano Que não sabe tocar guitarra Ai, podias era dar-me algum dinheiro para eu ir à puta do cinema ou para comprar cenas para fumar. O que eu preciso é de me refrescar, estou a perder a paciência comigo, quero fazer coisas e não consigo, preciso de estudar e não me apetece e não consigo de dormir quando anoitece.